Pessoal, tô descendo aqui, me encontrei agora aqui, ó Com o Dan Postor aqui, ó, o homem chegou agora Aqui o diretor do canal, né, Dan Postor E ali os atores do filme, entendeu? Liga alguma coisa aqui, vem aqui Liga aí Não foi meu filho de filo, não foi, sei que é um ator diferenciado Ajeitado no nariz, né? É, chegamos em dois mil e dois, aí Dois mil e dois? Não, jumento É dois mil e vinte e dois Estamos em dois mil e vinte e dois Daqui a dois mil e vinte e dois Daqui a dois mil e vinte dias Nós vamos gravar uma nova Uma nova página, uma nova página Uma nova página bem filé Uma nova lá página? O que é lá página? O que é lá página, meu filho? Como eu entendo? Não sei, ele tá, olha o filme que tá aí Nossa, o cara tá fazendo o que presta Vamos ver, escuta umas músicas dos homens Pelo amor de Deus, vira esse negócio no meio da rua E quando... E quando... Tchau, tchau.